Governo Lula agora quer passar a mão nos ganhos, no salário dos motoristas e entregadores de aplicativo, né? Não satisfeitos em taxar as compras dos mais pobres, em aumentar cada vez mais os gastos públicos, não satisfeitos em firmar contratos com a Novo Honor, antiga Odebrecht, com Andrade Gutierrez, agora querem avançar ainda mais sobre o ganho dos mais pobres, sem contar toda a inflação que a gente está vendo na alimentação. Onde estão os supostos defensores dos trabalhadores? Porque todo motorista de aplicativo, todo entregador que eu converso, todos eles são absolutamente contra esse projeto. É o discurso hipócrita das esquerdas, que utiliza os trabalhadores no discurso, mas na hora do Vamos Ver, não defende trabalhador coisa nenhuma, quer passar a mão no rendimento desses trabalhadores. Senhor presidente, senhores deputados, o governo Lula agora quer passar a mão nos ganhos, no salário dos motoristas e entregadores de aplicativo, né? Não satisfeitos em taxar as compras dos mais pobres, deputado Alden, não satisfeitos em aumentar cada vez mais os gastos públicos, não satisfeitos em firmar contratos com a Novo Honor, Antigo Odebrecht, com Andrade Gutierrez, agora querem avançar ainda mais sobre o ganho dos mais pobres, sem contar toda a inflação que a gente está vendo na alimentação. Mas, para quem assiste Rede Globo, você aprende. Por que a inflação está alta, mas isso é bom? Por que a inflação está alta, mas esse é um sinal positivo para a nossa economia? E eu queria perguntar, onde é que está o deputado Guilherme Boulos, que é pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, para defender os motoristas de aplicativo, para defender os entregadores aqui no plenário, para dizer que vai barrar esse projeto, assim como eu vou trabalhar junto com toda a oposição, para barrar e para derrotar esse projeto no plenário da Câmara dos Deputados? Onde estão os supostos defensores dos trabalhadores? Porque todo motorista de aplicativo, todo entregador que eu converso, todos eles são absolutamente contra esse projeto. É o discurso hipócrita das esquerdas, que utiliza os trabalhadores no discurso, mas na hora do vamos ver, não defende trabalhador coisa nenhuma, que é passar a mão no rendimento desses trabalhadores. E outro ponto que eu gostaria de falar, senhor presidente, é do projeto do deputado Carlos Jordi 551 de 2024, que regulamenta os hospitais psiquiátricos de custódia, porque o CNJ está acabando com esses hospitais que mantêm os criminosos mais perigosos do país. No ano passado eu provei na CCJ um PDL para assustar essa resolução do CNJ, mas o governo Lula e as esquerdas continuam trabalhando em plenário para que a gente não paute esse projeto, para que 5 mil dos criminosos mais perigosos do nosso país, a gente está falando de assassinos, de pedófilos, de torturadores. Aqui no Distrito Federal, senhor presidente, onde nós estamos aqui toda semana, um canibal, um sujeito que matou a namorada e depois se alimentou do coração dela, vai ser solto de um desses estabelecimentos, graças a essa resolução do CNJ, e o presidente da Câmara não pauta o projeto porque o governo é contra, porque o governo Lula diz que não, temos que tratar essas pessoas do SUS, temos que mandar para os hospitais junto com as pessoas inocentes que não cometeram crime algum. Nós precisamos aprovar a urgência desse projeto imediatamente. O deputado Carlos Jordi, nosso líder da oposição, já me indicou como relator para a gente impedir que os 5 mil criminosos mais perigosos desse país estejam soltos nas ruas nos próximos dias. É urgente a aprovação dessa matéria, porque a cada dia que passa, mais criminosos com problemas psiquiátricos são soltos, e no momento que o primeiro cidadão morrer, essa Câmara aqui vai ter sangue nas mãos, porque ela vai ser a responsável por não preservar os hospitais psiquiátricos de custódia. Muito obrigado, senhor presidente, vamos lutar para a aprovação da urgência desse projeto e também barrar o absurdo que é esse assalto institucional aos motoristas de aplicativo e entregadores que está sendo proposto pelo governo Lula. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. Obrigado. Obrigado.